Oi pessoal, hoje a gente vai aprender a utilizar mais uma plataforma de comércio P2P aquela onde você pode transacionar diretamente com outra pessoa sem precisar ir para uma exchange, sem precisar enviar seus dados, documentos e fazer verificação eu mencionei tudo o que eu sei sobre essas plataformas em um outro vídeo então se você está caindo aqui de paraquedas, dá um pulinho no vídeo lá explicativo mas aqui o que a gente vai começar é olhando justamente a nossa planilhinha P2P onde eu consolido mais ou menos quanto é o valor justo que você pode pagar eu coloquei aqui que eu estou disposto a um pagamento de até 2% acima do valor de mercado normalmente essas plataformas cobram um pouquinho mais caro mesmo e aqui tem outros links para todas as plataformas que eu uso eu vou começar hoje com a LocalCrypto então se você nunca acessou essa plataforma antes, você vai clicar aqui no LocalCrypto eu vou abrir só em uma janela anônima para você ver como seria o site pela primeira vez caso você estivesse entrando e nessa plataforma você só precisa se cadastrar com um nome de usuário, um e-mail e é só isso que eles precisam a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui e trocar o idioma para português todas essas plataformas têm o idioma português e clicar em seguida em Cadastre-se se você tiver uma carteira já compatível com essas plataformas já pode conectar a carteira direto aqui não precisa de usuário nem senha como não é o meu caso, eu vou clicar aqui em Ainda Não Tenho Uma Conta e cadastrar com um e-mail e senha e realmente é só isso que eles pedem o usuário e-mail e a senha uma plataforma super transparente, super simples eles não têm muita burocracia para você fazer parte como eu já fiz isso anteriormente, já estou logado inclusive nela eu vou clicar diretamente aqui no link de uma janela normal para ele me redirecionar para a plataforma que eu já estou conectado então estou aqui no localcryptos.com já com a minha conta logada eu vou trocar de novo para português para ficar mais fácil e aí a primeira coisa que você pode fazer aqui é explorar as ofertas que estão disponíveis então caso você queira comprar uma moeda e já tenha um vendedor lá disponível que atende a tua necessidade manda bala e já compra então o que a gente vai fazer aqui aqui na esquerda você escolhe o que você quer fazer se você quer comprar ou vender no meu caso aqui eu quero comprar a criptomoeda em questão a gente vai navegar por todas elas e ver a melhor oferta lembre-se, essas plataformas são apenas uma rampa para você tirar os seus reais e converter eles para cripto não necessariamente a cripto que você quer procurar por exemplo, eu não invisto em Dash mas eu posso comprar Dash aqui só para transformar os meus reais para a cripto e depois eu transformo essa Dash para alguma outra coisa então vamos aqui por exemplo vou deixar na Litecoin e o método de pagamento qualquer método de pagamento você tem aí várias opções você pode comprar com gift cards com vale-presentes com outros cartões com depósito em dinheiro com transferência bancária tem uma série de métodos aqui que você consegue filtrar e qualquer pessoa do mundo que aceite reais é isso que eu coloquei aqui no meu filtro ele já está filtrando aqui e como resultado nós temos duas ofertas uma oferta desse sujeito que não tem nenhuma transação ainda está vendendo em limite de 300 e 400 reais com preço de 1.9 acima do mercado no total aí de 1.648 comprando com a minha panelinha lá o Litecoin aqui o máximo que eu posso pagar é 1.635 aqui ele está cobrando 1.648 não é tanto acima assim acho que está dando um erro mais de arredondamento do que nada é uma boa tentativa ele trabalha com TransferWise então tem um passinho a mais eu tenho que fazer o pagamento via TransferWise não é tão complicado mas se você não tem cadastro na TransferWise seria um passo a mais outras opções seria esse outro rapaz que aceita transferência bancária mas está cobrando um valor muito acima e o cara está cobrando 25% acima do mercado não faz muito sentido eu só vou dar uma zapeada nas outras ofertas antes de fechar essa aqui até porque esse rapaz ele está fora do horário dele então ele vai demorar para me responder eu vou olhar aqui Dash por exemplo mesma coisa não temos nada Bitcoin Litecoin não temos nada e Ethereum Ethereum até temos alguma coisa o problema é nesse momento é que a rede Ethereum está um pouco congestionada qualquer compra aqui de mil reais vai me dar mais de cem reais em taxa então não é uma boa compra para fazer em valores pequenos se fosse comprar valores muito expressivos até compensaria Ethereum no momento não é uma boa vou então insistir aqui no Litecoin mas vou fazer duas coisas eu vou clicar em comprar aqui só para mostrar como funciona o processo da compra então clico aqui em comprar falo qual o valor que eu quero comprar então ele vende no máximo de 300 a 400 reais vou falar que eu quero 300 reais ele me mostra aqui quanto isso traduz em Litecoin a moeda que eu quero nesse momento o método de pagamento tudo bem vou pagar via TransferWise sem problemas diga alguma coisa olá por favor qual os dados de pagamento é só isso que eu preciso e aí você inicia a transação é só clicar aqui em iniciar a transação nesse momento o que acontece ele vai abrir um trade abrir uma transação e o vendedor tem um tempo aí para depositar os Litecoins no escrow na plataforma basicamente o que o vendedor vai fazer é enviar as moedas dele para o endereço que vai aparecer lá na telinha para ele quando receber e confirmar essas moedas vão ficar travadas e esperar você fazer o pagamento isso aqui provavelmente vai demorar eu vou deixar aí rolando e quando ele me responder eu vou receber uma notificação no meu celular ou por e-mail dependendo da forma como você está cadastrado de qualquer forma plataformas P2P não são uma coisa que é instantânea não é que nem na exchange que você compra e já sai na hora ele demora um pouquinho mesmo o que eu quero fazer é mostrar como criar a sua própria oferta vocês viram aí que tem muita tem as opções de várias moedas mas não tem vendedores ofertando aquelas moedas o que eu quero fazer é ser a mudança que eu quero ver no mundo eu vou criar a minha própria minha própria listagem meu próprio anúncio dizendo que eu compro moedas então se alguma pessoa vier nessa plataforma e quiser vender por reais vai ver meu anúncio lá eu coloco um preço justo a pessoa não tem por que não iniciar uma troca comigo e para fazer isso é bem fácil você vai clicar aqui em ofertas aqui em cima e criar uma nova oferta e aqui você vai preenchendo conforme a necessidade por exemplo eu vou falar que eu quero comprar eu posso comprar bitcoins ou litecoins vou colocar o bitcoin primeiro e eu estou comprando aqui ele não essa parte do site não está 100% traduzida mas é facinho de entender que local que você quer mostrar eu vou botar aqui Brasília capital do nosso país pronto tanto faz a cidade não faz a menor diferença isso e qual moeda que eu utilizo para transação é o real claro ok continuo para o passo número 2 e aqui quais os tipos de pagamento que eu aceito eu pago por transferência bancária e somente isso eu acho que não tem a opção PIX aqui mas tudo bem só transferência bancária e é isso mesmo que eu vou pagar não trabalho com mercado pago não trabalho com transferwise bom qual é o preço que você quer comprar essas moedas que eu estou fazendo anúncio de compra por qual preço eu vou comprar no preço do mercado e colocar aqui uma margenzinha por que essa margenzinha porque é claro a plataforma cobra uma taxinha aí de 0.25% para quem cria um anúncio então para tirar essa taxinha mais a taxinha de dispensação eu vou falar que eu compro um valor bem justo 1% abaixo do mercado alguém quer comprar comigo põe aí o valor de 1% abaixo e esse valor de referência vai vir da onde eu vou colocar que eu quero o valor de referência de qualquer exchange que tem no mercado kraken em dólar por exemplo ele vai pegar o preço da exchange kraken em dólar converter para reais tirar 1% e aí vai definir o preço do meu anúncio é basicamente isso continuo aqui para o passo número 3 headline aqui vou falar aceito pix pagamento por pix eu estou comprando pagamento por pix ou ted todos os bancos ou ted qual é a descrição que você quer colocar no teu anúncio em seguida então o primeiro é o título do anúncio como se fosse as tuas palavras-chave a oferta ali de cima em seguida a descrição coloque as moedas do escrow que ele tem que enviar e assim que confirmado envie os dados bancários colocar assim e é isso aí bom deseja definir algum limite não eu vou colocar aqui minha transação no máximo eu vou comprar 3 mil reais de uma pessoa por vez se ela quiser mais que isso ela abra duas transações diferentes horas do dia bom horas do dia eu vou colocar aqui vou deixar sugerido aí das 9 da manhã até as 9 da noite quem quiser abrir um trade tá aí por aí e ele já vai te colocando aqui os detalhes detalhes do seu advertisement detalhes do seu anúncio pagamento por pix ou ted termos da transação coloque moedas no scroll na descrição até 3 mil reais nas horas standard quem pode negociar comigo vou colocar qualquer um por enquanto porque na compra não precisa se preocupar muito eu estou a pessoa travando as moedas eu só preciso efetuar o pagamento e post offer quer dizer o que? quer dizer que meu anúncio vai ser publicado então aqui ele já explicou estou comprando bitcoin por transferência bancária esse é o título e se alguma pessoa vier aqui depois e dizer que ela quer vender os bitcoins dela ele vai encontrar o meu anúncio pode ver o meu anúncio já está aqui tem pessoas comprando aí com valor acima do mercado muito bom e o meu está 1% abaixo para transações mais baixas então bom é isso de novo é um jogo de paciência é só esperar alguém aparecer aqui para transacionar comigo se alguém aparecer é claro que eu volto para mostrar todo o processo claro você não precisa criar só um anúncio você pode criar um anúncio para cada moeda por exemplo ou um anúncio para vários métodos de pagamento também é isso e assim que tiver uma transação eu volto aqui para explicar valeu um dia depois de ter feito o anúncio do local cryptos eu recebi um anúncio de trade e vou entrar lá para ver os detalhes dessa transação eu já estou aqui no site do local cryptos e tem um trade aberto eu recebi notificação por e-mail o local cryptos não manda notificação por telegram você tem que cadastrar o teu e-mail ou um telefone celular para receber um sms então aqui eu já tenho a tem a daquele rapaz que eu tentei ontem que já não rodou perdão esse aqui que não deu certo deu litecoin está lá parado até agora e esse outro aqui que é o de hoje 280 reais em bitcoin vamos dar uma olhadinha nos detalhes eu já tinha falado com ele antes aqui ele me passou os dados de pagamento do pixi dele e vocês podem ver que os fundos já estão em escrow eu vou mudar o site para português porque ele estava em inglês mas ele já está depositado como garantia aqui eu tenho 21 minutos para fazer esse pagamento durante esses 21 minutos ele não consegue fazer nada as moedas estão presas na plataforma até eu fazer o pagamento e marcar aqui no botãozinho como pago se eu não marcar como pago em 21 minutos as moedas voltam para ele então eu tenho aí esses 20 minutinhos para fazer o pagamento eu vou fazer o pagamento no site do meu banco e eu volto aqui para confirmar a transação fiz agora o pagamento já foi para a conta dele eu só preciso voltar aqui no local criptos e marcar a transação como paga vou clicar aqui em marcar como pago e dessa forma só confirmando quer dizer que o vendedor agora tem que liberar os fundos para mim ele tem um prazo para fazer isso ele tem até aí acho que é uma hora para confirmar se os fundos estão na conta dele e me liberar as moedas e caso isso não acontecer eu posso abrir uma contestação vai entrar um intermediador do local criptos aqui e comprovar se eu paguei ou não agora é só esperar aqui alguns minutinhos ele deve concluir assim que ele fizer eu volto para confirmar para vocês recebi a confirmação de novo que o vendedor liberou as moedas se a gente der uma olhada aqui no site pode ver que já foi liberado esse valor já está na minha conta está aqui na minha carteira ele converteu para pounds mas está aqui o valor dos bitcoins que eu acabei de comprar se a gente quiser dar uma olhada em questão de taxa quanto que eu peguei nesses bitcoins está aqui o valor um bitcoin para mim saiu por 233 mil já incluindo as taxas ah mas como que é isso comparando com uma exchange comparando com a cotação oficial é eu lembro da nossa planilhinha vou dar uma olhada lá na planilha p2p bit.ly barra planilha p2p ela já carrega o valor do bitcoin aqui aqui nesse momento está 233 então eu paguei praticamente a cotação oficial já contando todas as taxas então compensou bem mais e a questão de ser uma plataforma p2p não tem que mandar documento não tem que criar conta a privacidade que a única pessoa que sabe que eu comprei essas moedas é realmente o vendedor lá do outro lado basicamente o que você faz no final aqui é dar um joinha para o vendedor é a primeira transação dele aqui comigo e aliás na plataforma e para sacar isso aqui depois a gente vai mostrar isso em outro vídeo eu venho aqui nas carteiras em toda a plataforma a gente vai te mostrar quanto que você tem em cada uma das carteiras com eles e se eu quiser sacar esses bitcoins eu posso converter isso para qualquer outra moeda opa com algumas outras moedas mas eu vou mostrar isso em outro vídeo por hoje é só se você gostou desse tutorial não esquece de deixar o like aí pra gente ajuda bastante e para acompanhar mais vídeos como esse se inscreve no canal um abraço e aí e aí e aí Amém.